Oi gente, tudo bem? Como já tá bem próximo do dia das mães, então eu resolvi não trazer mais nada para o dia das mães, até mesmo porque não dá mais tempo de fazer. Vai desculpando aí o Júlio César, gente, tá tinindo, graças a Deus, porque ultimamente ele tá bem doentinho, então hoje ele tá bem agitadinho, graças a Deus. Então, como eu recebi uma encomenda de apliques, eu vim trazer rapidinho para mostrar para vocês como eu vou fazer, tirar dúvida também, porque às vezes as pessoas têm dúvidas de como fazer, então é bem simples, é mais que uma dica, na verdade é mais uma dica do que uma aulinha, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem e conforme eu for fazendo esses apliques, eu vou fazendo uns videozinhos lá no Instagram, gente, já tinha o vídeo ontem que eu botei no Instagram, mas é no Story, então 24 horas some. Então, dá uma olhadinha todo dia lá no meu Story. Quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui, o Libraga, arroba o Libraga. Me segue lá, que lá vai ter várias coisinhas rápidas e eu todo dia eu posto bastante coisas lá para vocês, tá bom? Então, bora lá, bem rapidinho. Bom, deixa eu baixar aqui. Bom, eu vou fazer esse daqui para vocês verem. É uma conchinha e um rabinho de sereia, que é para a moça estar colocando nos lacinhos. Eu vou dar um tamanho que eu estou fazendo e depois dá para vocês acrescentarem o tamanho que vocês, a cliente de vocês, a cliente de vocês encomenda. O que foi que eu fiz? Eu tirei o verdinho, o azul e o rosa. Eles têm cada um 5 graminhas, tanto para o rabinho, quanto para a conchinha. No caso do rabinho, a gente tem que ter um pedacinho a mais, porque a gente vai fazer essa parte aqui. E eu vou mostrar como foi que eu deixei essa lindeza aqui, tá? Olha a diferença. Eu fiz com esse e ficou assim, tá? Então, deixa eu pegar as outras partes. Eu vou estar fazendo dessa cor mais fortezinha, que é para vocês verem melhor. Vou fazer a conchinha. A conchinha nada mais é do que uma coxinha, tá bom? Lembrando que os parceiros do canal é a Policol, é a massa que eu uso. Alguns marcadores, algumas ferramentas que eu uso, acessórios, balança e outros, pincéis, rolinho e outras coisas, é a Maricosta, tá, gente? E o Universo Arte com moldes de silicone, tá? Então, bora lá. Eu vou fazer uma bolinha, tá? Uma bolinha. E vou fazer uma coxinha bem assim, pequenininha. E eu vou amassar. Vou amassar aqui, ficou assim, ó. Aí eu amasso aqui na parte de trás, ó. Na parte de trás. E amasso mais aqui assim, ó. Pra ela abrir nessa parte da frente, tá? Ó. Ficou assim. Agora eu vou pegar essa ferramenta. Aí vocês vão ver qual fica melhor pra vocês, tá bom? Ó. Júlio César, por favor. Aí vocês fazem o seguinte. Vem aqui, pro meio, aqui do lado, pro meio, aqui, pro meio e por último uma aqui assim, ó. Aqui, pro meio, aqui, para o meio, aqui e a última aqui. Olha como fica. Gente, eu tô gravando aqui na minha sala de jantar, onde é o ateliê que eu dou aula. Então, não tá tão bom quanto eu gravo lá atrás, no meu ateliê, tá? Ó. Mas eu espero que esteja dando pra entender, tá? É assim que é a coxinha. Ó. Aí agora eu vou fazer o rabinho da sereia. Aí eu vou salvar bem. Vou fazer uma coxinha alongada. Coxinha alongada. Ó. Aperto contra a sua placa. E eu vou fazer essa curvinha aqui. Tá? Assim. Ou pode deixar comprida, fica a critério de vocês. Nessa parte aqui, eu vou contra a placa. Ó. E deixo assim. Que é igual essa daqui. Aí, eu vou pegar esse marcador aqui. É do que vem com as ferramentas da Bluestar, tá? E vou marcar como se fosse as escamas. Aliás, vou fazer as escamas, né? Como se fosse as escamas. Pronto. Fiz a escaminha. É. Eu vou pegar... Esse meu molde do Universo Arte. Gente, eu acho que esse molde deve ser uns 5 ou 6 reais. Ele é bem baratinho. E ajuda bem legal também. Eu vou escolher essa florzinha aqui. Tem a grande, a média, a pequena e as pequenininhas. Vou escolher a média. Pra tá fazendo o rabinho. Mas também, vou mostrar pra vocês como é que dá pra fazer sem o molde. Claro, né gente? Vou já mostrar. Faço uma bolinha. Encaixo aqui. E tiro o excesso. Não é legal deixar o excesso, porque fica com aquelas bordas feias. Ó. Aí a gente pega uma quantidade certa. E estica. Aliás, espalha. Ó. Tirei uma. Eu vou tirar a outra. Eu fiz essa live lá. Que aí depois vai pro story. É... Foi bem legal. Mostrando... Como eu embalei as xícaras, as canequinhas. Pra vender dia das mãos. Pronto. Então as duas prontinhas. Aí eu vou pegar a minha colinha branca. Vou passar num ladinho e do outro. Tem gente que eu coloco embaixo. Mas eu acho mais bonitinho eu colocar aqui assim. E dar... Tipo, um movimento. Tá? Coloca aqui no lado. Ó. E dou um movimento. Que aí ela fica assim, ó. Tá? Então, feito a concha. E a cauda. Vamos lá pra deixar com aquela metalizada, né? Você coloca num papel ou alguma coisa pra não sujar o seu ambiente. Gente... Você pode pegar... Ou... É o que eu fiz, na verdade. Aí se você tiver uma outra opção. Mas eu recomendo muito esse prata... Camelão. Da Saramanil. Tá? Pra tá fazendo isso. A Saramanil, acho que tem várias cores. Como eu só tenho esse daqui... É que eu faço assim tudo. E fica bem bonito. Eu fiz numa debutante e ficou belíssimo. Ó. Pega um pouquinho. Bata o pincel. E a peça... Mole, tá, gente? E espalha. Não deixa ficar... É... Esse montão em cima. Que aí não fica bonito. Passa aqui na lateral. Passa nele todinho. Não deixa faltar. Só na parte de baixo. Claro que... Não precisa caprichar. Que vai ficar debaixo do laço. Ninguém vai ver nada. Ó. Agora eu vou fazer na concha. Pega aqui o que sobrou. Porque... Não pode desperdiçar, senhor. Ó. Bate bem. Saramanil, estou aqui. O canal está cada dia crescendo mais. Está tendo bastante visibilidade para divulgação. Então... Que o senhor me ouça. E a Saramanil também. Também. Ó. Passei na lateral. Ai, gente. Se vocês vissem de pertinho pessoalmente como está lindo. Eu estou apaixonada. Olha. A diferença... Que estava assim. E de como ficou. Lindo demais, gente. Lindo, lindo, lindo. Deixe-me colocar aqui. Essa parte aqui. E... Ó. Está muito fofo, tá? Então, eu vou fazer azul. Eu vou fazer verde. Eu vou fazer lilás. Vou fazer outras cores. Dele. Para eu estar vendendo. Entregando, na verdade, essa minha encomenda. Aí, conforme eu fizer todinho. Eu vou bater foto e botar no Instagram. Então, por isso que eu digo, gente. Me acompanhem lá no Instagram. Tá ok? Então, foi essa a minha diquinha. Uma aulinha bem rapidinho. Dá para fazer aplique de laço. Dá para colocar em tic-tac. Então, são apliques que dá para botar em vários lugares. Até mesmo, às vezes, tema de fundo do mar. Tá bom? Fique com Deus. Um grande beijo. Até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau, gente.